O Urubu mete duas peias no Vélez e tá na final da Liberta. O Vélez cumpriu sua sentença, encontrou-se com o Flamengo desembestado. O Vélez tava mais parado que olho de boneca. Como essa torcida sofre. Tá com pena, leve pra casa. Tô não, João. É que foi uma cipuada tão arretada que a frescagem tem que ser bonita. E como eles precisam correr mais do que papaléguas indo pro banheiro, fizeram 1x0 com o Lucas Prato. Esse não é aquele que jogava no galo, João? Eu acho que é. Ah, então tá acostumado a apanhar. Mas eles tinham que fazer mais três pra levar pros pênaltis. E olha a tirada de onda de João Gomes. Eu vou, eu vou, botar demais das pernas. Os coitados nem conseguiam fazer mais nada de futuro. Mas também, João, com um maracanã lotado desse, gritando no pé do vidro, não tem adversário que jogue direito. Pois é. E foi com essa pressão que Pedro Queixada empatou de muleira. Um a um. Vixe, agora que o outro tem que fazer uns 48 gols. Foi convocado pra seleção. Ele merece, João. O que tem de queixudo tem de craque. Segundo tempo começa e o urubu não quer nem saber de vantagem. Vai pra cima sem dó nem piedade. Rod lindo tá jogando muito, João. Tocou pra rasca que quase faz mais um. Mas foi Vidal quem desperdiçou. Homem, o Flamengo não precisa fazer mais não. Vai dizer isso pro torcedor. Principalmente os que foram pro Maracanã, que querem um gol pra cada real pago. Vixe Maria, esse é mais exigente que cantor do Rock in Rio. Agora se liga nessa jogada do queixudo. Passou bonito. E manda pra Marinho fazer um gol arretado da molesta dos cachorros doidos. 2 a 1. E o gol mais bonito do jogo tem que ter o selo 1xbet de qualidade. Muita gente ganhou uma grana massa nesse jogo, porque aqui tem as melhores cotações. E botando o nosso código, você aposta ainda mais ganhando bônus. Link na descrição. Ainda fizeram outro chicó, só que o Vá chamou porque tava impedido. Foi a verruga do joelho dele que tava adiantada. E fim de papo, urubu finalista da Liberta. E os argentinos mais uma vez vão assistir a final em casa sentado no tamburete. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a classificação do furacão pra cima do Parmeira. Ficou sensacional. Clique aí.